Oi, gente! Lucas de volta com mais um vídeo de Astrologia Jaimene e hoje nós vamos falar sobre os efeitos do Matricarca posicionado na Casa 9. Então, se você ficou curioso para aprender mais, venha comigo para o vídeo! Na Astrologia Jaimene, o Matricarca é o indicador da sua mãe, porque Matri em sânscrito significa mãe e Karca significa indicador. Então, quando nós unimos a expressão Matricarca, significa o indicador da sua mãe. É a profecia mais delimitada sobre o destino da sua mãe e como a personalidade da mãe vai impactar a sua vida de maneira mais significativa. Qualquer um dos oito astros pode ocupar o posto de Matricarca, desde os luminares, que são o Sol, a Lua, as cinco estrelas vagantes, que são Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter ou Saturno e até mesmo o Nodo Norte da Lua, o Rahu. Qualquer um desses oito que eu falei pode ser o seu Matricarca. Só que nesse vídeo eu não vou focar em descrever os efeitos dos oito astros posicionados dentro da Casa 9, mas sim focar em descrever para vocês o que o Matricarca produz individualmente quando está posicionado dentro da Casa 9. Embora você tenha o seu Matricarca no nono signo contado a partir do ascendente ou do Lagna, não significa necessariamente que você vai ter o seu Matricarca posicionado dentro da Cúspide da Casa 9. É por isso que na Astrologia Védica nós temos o chamado Mapa Bava, cuja função é de organizar as Cúspides. Então você deve, de fato, verificar no Mapa Bava se você tem o Matricarca contido dentro da Cúspide da Casa 9. Porque se pelo Mapa Bava estiver acusando que não, então o veredito é não. Você não tem o Matricarca dentro da Casa 9. Esse vídeo é destinado única e exclusivamente para quem tem o Matricarca na Casa 9 de acordo com a Ayanamsha Centro Galáctico 0 grau de Sagittário. É bem específica a minha orientação. Então, se você veio aqui porque você calculou o seu Matricarca de acordo com a Ayanamsha Lahiri ou qualquer outra sorte de Ayanamsha, eu vou pedir educadamente para você fechar o vídeo e sair. Porque esse vídeo simplesmente não é para você. É uma perda de tempo. A minha orientação é bem específica. Esse vídeo é destinado para quem tem o Matricarca dentro da Cúspide da Casa 9 de acordo com o Mapa Bava e calculado pela Ayanamsha Centro Galáctico 0 grau de Sagittário. Então, se você achou que as minhas orientações foram muito densas e ainda ficaram algumas dúvidas, você não precisa entrar em pânico porque eu tenho um tutorial que vai ajudar você a como encontrar o seu Matricarca. Se você não conhece esse meu tutorial, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo que ele vai te orientar para um vídeo que tem escrito na capa Os 8 Carcas. Você clique nesse vídeo que é um tutorial que vai ajudar você a encontrar a sua sequência de 8 Carcas ou Tcharacarcas ou como se chama em português, indicadores móveis. Dentre eles, dentre eles, o Matricarca, que é o que interessa para esta aula. Então, quando você encontrar o seu Matricarca, aí você volte aqui que a gente pode dar continuidade à aula. Só que antes de eu dar a descrição para vocês, eu devo pontuar o que significa a Casa 9 na Astrologia Védica. Essa é, originalmente, a Casa do Pai, do Ensino Superior, da Religião, de Tradições Espirituais, Universidade, Viagens ou Conexões Estrangeiras. Então, caso você tenha o seu Matricarca dentro da Casa 9, ele vai estar representado pelas letras MK dentro desse triângulo. Esse daqui, como vocês podem ver, é um mapa com o design do norte da Índia. A Casa 9 é sempre representada por esse triângulo aqui. Então, o que acontece quando nós colocamos o indicador da mãe na casa que representa tradições espirituais, filosofias? Isso fala sobre uma mãe que é muito entusiasmada, que é filosófica, honesta, religiosa, que é uma pessoa verdadeira, é uma pessoa erudita, cheia de conexões com o estrangeiro. Só que, na perspectiva do Matricarca, a Casa 9 pode ter alguns desafios, porque na Astrologia Védica, a casa que representa, de fato, a mãe é a Casa 4. Então, a Casa 9, ela está numa posição um pouco inusitada, porque a Casa 9 é a sexta casa contada a partir da Casa 4. O número 6 tem relação com bloqueios. Então, a Casa 9 é como se fosse os bloqueios da mãe para o Matricarca. Então, assim, normalmente, a mãe é uma pessoa que fica mais na vida doméstica, que é confidencial, que tem esse papel de nutrir, de acomodar a gente. E a Casa 9, ela não fala sobre isso. Então, por ela ser a casa que representa, originalmente, o pai, então vai haver uma troca de papéis aqui, em que a mãe vai desempenhar um papel de pai. Então, ao invés dela ter esse papel doméstico e nutridor, ela vai ser uma pessoa que vai te estimular a viajar pelo mundo. A mãe é aventureira. A mãe gosta de conhecer outras culturas. Nos primeiros anos, a sua mãe vai viajar com você. Ela pode te ensinar um idioma. Ela valoriza, respeita você quando você estuda outras culturas, quando você estuda outros idiomas. A mãe é cosmopolita. É uma pessoa globalizada. Então, ela instrui você a ser uma pessoa globalizada. A mãe gosta de acompanhar você nas suas aventuras. A mãe pode financiar um intercâmbio para você estudar um outro idioma, num outro país. E qual é a melhor oportunidade de aprender um novo idioma, se não ter o contato direto com a cultura. A mãe inspira você a seguir a sua educação superior. E a casa 9 representa, talvez isso seja uma coisa que muitas pessoas nem saibam, mas a casa 9 representa casamento religioso. Diferentemente da casa 7, que representa o casamento civil, que é o casamento romântico, por amor. A casa 9 fala mais sobre um casamento arranjado por interesses políticos ou econômicos, então, em culturas mais conservadoras, como aquelas encontradas em famílias que moram no interior da Índia, ou mesmo em países muçulmanos. É comum a família escolher o cônjuge com quem você vai se casar. E essa escolha pode ser numa idade muito tenra para o nativo. Independentemente de você ser um homem ou uma mulher, que é o dono do mapa, mas os casamentos arranjados, eles podem afetar ambos os sexos. O matricarca na casa 9 indica que a sua mãe vai escolher um cônjuge para você. E essa escolha vai ser muitas vezes pautada em questões religiosas, financeiras, políticas. Não significa necessariamente que um casamento arranjado será um casamento infeliz. Existe, no caso da Índia, existe baixíssimo índice de divórcio nesses estilos de casamento arranjados, que são vistos pela casa 9, porque são outras coisas que movem ou motivam esses casamentos. Então, quando existe um forte apelo familiar para que duas pessoas estejam juntas, são várias pessoas nesse casamento e eles têm uma tendência a durar mais. Agora, depende muito do perfil de pessoa que é o dono do mapa, porque, assim, se você é uma pessoa homossexual, essa posição é sempre desconfortável, porque em sociedades conservadoras, a homossexualidade tende a ser reprimida e a pessoa pode ter uma mãe que o força ou a força a casar com alguém por manter uma fachada. E essa condição pode gerar um casamento infeliz. Existe também essa possibilidade. Agora, se você mora num país ocidental, um país onde o casamento religioso não tem mais tanto apelo político como em sociedades conservadoras, aí esse sofrimento pode ser mitigado. Mas a mãe vai querer participar das atividades matrimoniais do nativo. Então, assim, quando a mãe não abençoa o seu casamento, ele pode ser um casamento fadado ao fracasso. A mãe vai seguir uma tradição espiritual e essa tradição espiritual informa muito sobre quem ela é. A casa 9 representa yagnias, ou rituais de sacrifício, ou um determinado deva ou divindade que são desempenhadas num templo, onde tem a participação de várias pessoas, pode representar púdias, também que são propiciações para apaziguar uma determinada divindade. Então, a casa 9 é uma casa muito pública porque ela pertence ao quadrante público da vida social. Então, essa é uma posição em que a mãe está menos dentro da vida doméstica e mais participando da vida social. A mãe pode, na via negativa, ser uma pessoa soberba, de acreditar que é a dona da verdade e que ela tem direito, não somente de escolher o destino da sua vida amorosa, mas também escolher o tipo de curso superior que você deve seguir. É muito comum na Índia, o matricarca na casa 9, a mãe recorrer a gurus, que é uma outra coisa que a casa 9 significa. São gurus, são mentores espirituais, são brâmins, são conselheiros. E os astrólogos recaem na casta brâmin, no contexto da Índia. Esse é o tipo de mãe que, quando ela visita um astrólogo para saber sobre o prognóstico do astrólogo em relação ao mapa do filho dela, no caso você, é aquela mãe que faz aquelas perguntas do tipo ele vai ser médico ou advogado ou economista ou engenheiro, que são aquelas profissões que são socialmente aceitas, que existe um certo prestígio social. Então, a mãe, ela não quer ouvir outra coisa. Ela já vai com uma pergunta muito delimitada para o astrólogo. Então, assim, se o astrólogo falar aqui, e se ele não quiser ser nada dessas profissões que você está sugerindo? A mãe não quer ouvir isso. Ela quer que você siga alguma coisa consagrada. Então, a mãe pode ser muito de interferir nos seus escolhas de cursos universitários. Se você seguir uma universidade privada e você não tem como pagar, a mãe pode ser a pessoa que se oferece para pagar o seu ensino superior contanto que você faça um curso que ela acredita que seja aceitável, como esses que eu mencionei. Estudar medicina, engenharia, economia. Então, se você não quiser fazer um curso desse estilo, aí ela vai falar bem assim. Então, você vai ter que tentar a universidade pública porque eu não vou pagar um curso para você que não tenha futuro. Então, essa é uma situação delicada porque ela pode ter razão, assim como ela pode não ter razão. Vai depender muito do astro que ocupa o posto de matricarca porque tem astros que fazem muito mal na casa 9 e tem astros que fazem muito bem na casa 9. Como, por exemplo, Rahu faz muito mal na casa 9 porque Rahu é um indicador de mentiras, de corrupção e a casa 9 é o contrário da natureza de Rahu. É uma casa que representa a verdade. Então, a mãe pode ser uma pessoa com ideais corrompidos. É uma pessoa que te corrompe. Então, ela pode estar enganada. Agora, o sol já faz muito bem na casa 9. Então, se o sol for o seu matricarca, aí, eu recomendo que você ouça mais os conselhos da sua mãe. Qualquer astro pertencente à casta Brahmin, como o Júpiter ou Vênus ou os astros que pertencem à casta Chátria, à casta militar, além do sol, o Marte, eles tendem a fazer muito bem na casa 9. Isoladamente. Então, esse é um caso em que é válido você ouvir os conselhos da sua mãe porque ela tem mais trajetória de vida e, às vezes, você pode ter perspectivas míopes ou fantasiosas sobre um curso universitário. Então, a mãe vai ser aquela pessoa que te dá um choque de realidade. Mas, é por uma boa causa porque a casa 9 representa os futuros bons karmas. Então, no início parece que a mãe funciona como uma espécie de inimiga ou de antagonista dos seus ambições acadêmicas. Lembremos que a casa 9 tem a vibração da casa 6 porque é a sexta da quarta como eu expliquei mas, só que, é tudo por uma questão de você conseguir ver a realidade nua e crua como ela é. Então, a mãe, no fundo, ela quer preparar o seu futuro. A casa 9 representa também atividades filantrópicas, boas ações sociais. Então, a mãe pode ser uma pessoa caridosa, uma pessoa que faz filantropia, que doa dinheiros ou bens para templos, instituições de caridade, é uma pessoa que é erudita, é uma posição muito erudita para se ter o matricarca, porque a casa 9 é originalmente a casa de Sagitário e de Júpiter. então, é uma casa muito erudita e a erudição da mãe é muito voltada para entender temas abstratos, metáforas, textos sagrados, mantras. o único problema com essa posição é a soberba da mãe. A mãe acredita que ela é a dona da verdade, então, você precisa trabalhar a questão do respeito do espaço intelectual, porque a mãe quando você discorda intelectualmente dela, ela tende a ficar mais invasiva ou assim de querer dogmatizar, de querer converter você. A mãe é dogmática, então, ela precisa fortemente entender que o caminho espiritual que cada um de nós segue é muito particular e vai depender das experiências pessoais de cada um. Então, as experiências pessoais que a sua mãe teve vão moldar o caminho espiritual que ela vai seguir e as experiências que você terá vão moldar o seu caminho espiritual. Então, é uma coisa muito pessoal, a mãe não pode impor o caminho espiritual dela, ela pode sim ser uma intermediária entre você e Deus, porque a casa nove representa a nossa conexão com Deus. Então, você pode conhecer Deus através da sua mãe, mas só como intermédio mesmo, porque a sua experiência pessoal com Deus é só sua, a sua mãe não tem nada a ver com isso, tá certo? Então, com isso, eu gostaria de fechar, se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela, posto vídeo de astrologia todos os dias e seja sempre obrigado por você não perder nada. Muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima. Tchau. E aí Legenda por Sônia Ruberti